Salve rapaziadinha, tudo tranquilo? Então hoje tamo aqui pra fazer um vídeo Sendo grosso com os inscritos no direct Já fiz dois vídeos igual a esse aqui Então se você não viu, vai no canal pra assistir Tamo aqui pra relembrar a época raiz Do canal que eu fazia vídeos raiz, né mano Agora eu tô muito Nutella, né? Eu prometo que eu vou melhorar, tá? Se você aí não me segue no Instagram também Mano, aproveita e me segue Que aí você podia tá participando aqui De vídeos como esse, só que como você não me seguia No Insta, mano, perdeu a chance, já era Agora já era, tá? Não me seguia, perdeu Mas relaxa que eu tô sempre interagindo com todo mundo No Insta, mano, então me segue lá Mas antes de começar o vídeo de verdade, vem aqui embaixo Mano, deixa o like, inscreve no canal pra gente Ganhar em 200 mil inscritos até o Final de 2020 Ativa o sininho pra não perder Nenhum vídeo do canal que sai todos os dias Às 7 da noite aí pra vocês De casa, todo dia, vídeo novo, tá bom? Vamos nas solicitações, né mano? Nas solicitações Uma pessoa que eu nunca falei na vida, vamos ver Aqui ó, o cara mandou assim, fala mano Estou acompanhando o seu canal e estou gostando Para um cara, sou do JV Amando Do lado de Porto Alegre e gostam muito dos seus vídeos É nóis Agora a gente tem que pensar o seguinte, mano O que um cara desumilde falaria nesse caso? Vou mandar assim um bagulho curto e grosso, tá ligado? Tipo um foda-se De graça Só que ele vai achar estranho, né mano? Mas é o intuito do vídeo Eu queria perguntar qual programa tu usa Para editar os teus vídeos Pra quê, mano? Sei lá, uns bagulhos... Eu não sei se é grosso direito Não tem como eu ser desumilde com os inscritos, mano Não dá, é difícil, mano É difícil pra mim Mas eu vou tentar, tá? Vamos aqui ó, young.dry O cara mandou assim E nosso feat? Vou mandar assim ó Agora eu vou destruir Eu vou acabar com o sonho dele Só faço feat com artista bom Feito, destruí, aniquilei Aniquilei Tenho certeza que quando ele lê essa mensagem Ele vai estar chorando em casa, mano Será que eu me sinto mal fazendo isso, mano? Sei lá, dá uma... Dá uma agonia Porque eu me boto no lugar, tá ligado? Imagina se sou eu falando com algum cara assim Que eu admiro e tal E o cara me responde assim Eu ia ficar meio, sei lá Eu não sei se ia ficar triste Mas eu ia ficar meio em choque, tá ligado? Tem que ver se os inscritos vão responder também, né, mano? Que agora é 11 da noite Como eu só tenho inscritos de 10 anos Tá todo mundo dormindo já Agora eu vou humilhar de verdade, ó Pega aqui, ó Pega a visão aqui, ó Eu postei um story assim Tipo, reposto... Tipo, com uma print Eu postei esse story aqui, tá? Que era uma foto minha Uma foto minha que eu tirei no iPhone Numa loja do shopping, entendeu? Se você não viu esse story Porque você não me segue Esse story aqui, mano É conteúdo finíssimo, tá? Você tem que me seguir Pra ter um conteúdo, um entretenimento Tão bom quanto isso E aí o cara respondeu assim, ó No iPhone até o ramp fica bonito Tirei uma print e postei Aí o cara foi lá Respondeu esse story meu Com a print do cara que respondeu o meu story Tá muito confuso Mas vocês vão entender, relaxa Ele falou, respondeu isso Falando assim, ó Fica feio E o cara falou que eu fico bonito E ele falou que eu fico feio Eu acho que ninguém entendeu Mas tudo bem Aí eu vou responder assim, ó Só não mais que tu, papai Toma nos dedos Acabei com o cara Meu Deus do céu Nossa senhora, pai Nossa senhora Cara, mano, assim, ó Um vídeo do setup cairia bem Um vídeo amostrando Aí eu vou responder assim, ó Mano Vou falar assim, ó Já fiz Se tu não viu Problema teu Nossa senhora Já toma de novo Já toma 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 logo um soco É um soco na cara Via Wi-Fi, entendeu? Eu dou um soco aqui E o soco sai na cara dele lá, entendeu? Mano Só batendo nos inscritos com palavras Esse é o título do vídeo, tá? Aqui, ó Esse cara aqui mandou um textão Me mandando uma proposta Pra entrar lá na gravadora e tal Aí eu vou responder assim, mano Não vou entrar Nessa porra Caralho, mano Me sinto mal fazendo isso Por que, tá ligado? Tipo, não tem o menor sentido Cara, tô só sendo grosso assim E desumilde Tipo, a nada, tá ligado? Eu nem falei com o cara Acontece, acontece, mano Agora é só esperar Esses inscritos aí Que eu respondi Me responderem Pra gente começar uma discussão, entendeu? É isso, mano A bomba tá plantada Agora é só questão de tempo Aqui, ó O cara da gravadora respondeu já assim, ó Beleza Não vai ficar triste? Um artista grande como eu O cara tem um ego gigantesco Um artista grande como eu Não Pronto É isso Não consegui puxar a briga Eu respondi a proposta dele com Não vou entrar nessa porra Ele Beleza Aí eu Ué, mano Não vai ficar triste ele Não Perdeu um artista grande como eu? Ele Não Já eu Tá bom Já ele Oxi KKKKK Vamos ver aqui nos inscritos então Que eu já aceitei Vamos ver se tem alguma coisa Que eu posso ser grosso, mano É que os inscritos que eu já aceitei Que tipo, eu já troquei mensagem e tal Não vai ter muita coisa pra falar Porque, por exemplo Esse aqui, ó Esse aqui o cara mandou Falando que tinha interesse em divulgar o canal Ou que eu Fizesse uma reação da música dele Eu mandei a tabela de preço e tal Que se inclusive você aí de casa Tiver interesse em que eu divulgue o seu canal Aqui no meu canal Ou que eu divulgue a sua música Divulgue qualquer coisa Seu Instagram Tudo, mano Só me chamar na DM Preço justíssimo aí, ó Como vocês podem ver Se você me chamar, mano Bem rápido Eu já respondo Mandando aqui a tabela de preço e tal Trocando uma ideia Pra gente acertar certinho Pagamento, mercado pago Então me chama lá no Insta Que é só sucesso, tá bom? Os inscritos que eu já aceitei Realmente não tem nada, mano Tipo, que eu posso ser Grosso, tá ligado? Até porque não faria sentido, né? Tipo, eu conversar com o cara Aí a conversa acabar Aí depois de, sei lá Um mês Eu chego lá e respondo Bagulho, não faz sentido Então vamos lá na solicitação De novo Que aqui tá dando certo Aqui, mano Essa aqui é mais séria ainda Essa aqui é uma empresa, ó Olá, tudo bem? Me chamo Isadora Sou estudante, não sei o que De cinema Pra resumir Tá me chamando pra fazer Uma novela Um bagulho assim Tem uma série Que nosso diretor Não sei o que É, eu não sou ator, né, mano Nunca atuei Eu vou responder assim, ó Não Já toma aqui Já corta o assunto Já vá pro Vá pro Vá pro Mas agora eu parei pra pensar, mano Imagina se eu Tipo, aceito essa proposta Assim E faço uma série Imagina que loucura Netflix, assim Rampesco lá Atuando e tal Ia ser foda Mas ia ser meio ruim, né, mano Que eu nunca atuei na vida Ia ficar uma bosta Na real Ela tá me chamando Só pra audição Então eu não ia passar Nem disso, mano Eu ia chegar na audição Eles iam ver que eu não sei atuar E iam me Putar pra fora já O cara mandou assim, ó Como é que é, Rampesco? Eu sou de Portugal Eu faço trap E eu assisto teus vídeos Topa função Eu e você Esse é meu sotaque de Portugal Tá, galera? Quem gostou Deixa o like Ó, vou falar assim, ó Não faço som com português Roubaram nosso ouro Agora Tão querendo roubar O meu Hype, bro Yeah, mano Eu acabei com o cara Meu Deus do céu Nossa, mano Hoje eu tô muito selvagem, mano Essa aqui eu mandei bem, rapaz Olha aqui, eu mandei Ele... O cara manda assim, ó Fala, mano Eu tô ligado no seu vídeo Primeira música de cada cantor Foi um vídeo que eu fiz, né Mostrando a primeira música Dos trappers e tal Assim, ó Você explicou que não tinha certeza Se era a primeira música Mas a do Matuê É essa aqui, ó Vou te mandar Só pra tu ter uma noção De como ele evoluiu, tá? No YouTube é 10 anos Ou seja, o cara foi o maior simpático Corrigiu o vídeo ali Bem na humildade e tal Só pra, né Realmente acrescentar ali, né, mano E aí ele mandou o link Do que seria realmente A primeira música do Matuê Eu só vou meter assim, ó Foda-se, mano Tem que ser isso Foda-se, entendeu? O cara tem que ser desumilde mesmo Vou dar uma olhada aqui de novo Pra ver se eu acho, tipo Alguém aqui no... Que eu já aceitei no Insta, tá ligado? Que eu posso, tipo Ser grosso assim, tá bom? Ó, não tem nada a ver Com o intuito do vídeo Eu vou só realmente Mostrar essa conversa aqui Peraí que me responderam Não, não responderam não É só alguém aleatório Fazendo live Eu preciso mostrar Essa conversa aqui, mano É a conversa mais triste E mais engraçada Ao mesmo tempo Que vocês vão ver Na história do planeta, mano É o seguinte, tá? Essa mina aqui Jú... Júlia da Silva Flor Me chamou no Insta, tá ligado? Mandou lá a solicitação Manda assim, ó Meu Deus, Ramp Sou muito sua fã Como eu respondo todo mundo Mandei, tá? Assim, kkkk, valeu Nossa, mano Que honra, na moral Tá zoando Ou tá falando real? Porque eu já, mano Já comecei com o pé atrás, tá ligado? Falei assim, pô Dá pra ver aqui pela foto de perfil Que é uma mina bonita Aí eu já falei, mano Tá muito estranho isso aqui, mano Tá ligado? Pô, uma mina falando que é minha fã Tipo, uma mina bonita Me dando bola, assim Tá ligado? Já achei estranho Aí eu mandei Tu tá zoando Ou tá falando real? É real, mano Assiste todos os seus vídeos Mandei um kkkk, obrigado então Emoji de coração Porque eu sou um cara muito fofo, né, mano? Aí eu mando assim Muito obrigada Sério, tu não sabe a alegria que eu tô agora Aí ela mandou Mais mensagens Só que por algum motivo Apagou aqui, sei lá Mas era tipo Ela mandou o link de um vídeo Que ela assistiu E botou assim Ah, ia ser legal Tu gravar um vídeo tipo esse Que era Acho que um vídeo pra eu reagir Eu acho Alguma coisa assim Aí eu respondi, né, mano Valeu pela ideia Emojizinho Piscando assim E aí ela botou assim Meu Deus Tu me respondeu Só por isso Vou mandar uma coisinha Fica entre a gente, tá? E aí se tu deslizar, mano É obviamente que eu vou censurar isso Tá, mano Não vou mostrar nunca Senão o meu canal Leva um strike E acabou a minha vida Mas, mano Se leram o título Eu lembrei agora dessa história Provavelmente eu vou botar isso no título, né, mano Porque vai vir um monte de gado aí Querer saber Brincadeira, galera Você que clicou no vídeo E tinha interesse em ver a foto Sem censura, mano Não foi dessa vez, tá? Aí na hora, mano Eu levei um susto Tipo, caralho A mina mandou um nude Tipo, não tem como saber Se era real ou não Tá ligado? É obviamente que eu não tava acreditando, né, mano Eu olhei a foto Tipo, vi que tava meio Sei lá Tipo, não tinha muita cara de ser real Aí por isso que eu mandei assim Caramba, que isso do nada Aí eu falei Mas valeu, né, mano Vai que é real Tem que agradecer o nude da mina, né, mano Pô A mina mandou um nude O mínimo que eu posso fazer É agradecer Aí eu Sério mesmo? Tipo, não é fake? Que eu não tava acreditando, né? Mas eu agradeci Porque vai que é verdade Eu tenho que agradecer pelo nude Mas aí Se fosse mentira Eu já tava preparado Já tava com o pé atrás pra Aí ela mandou assim Não é, pode confiar Eu gosto muito do teu trabalho Aí eu meti Tu jura mesmo? Só pra eu confirmar então Não rola mandar o Whats? E aí nisso que a máscara caiu, mano O cara mandou assim Que? Gosto muito de ti mesmo Mas Whatsapp não passa muito, não Aí já se entregou, né, mano Quem que não tem Whatsapp em 2021? Tá ligado? Ninguém Todo mundo tem Whatsapp E aí Ué, como assim Tu não tem Whats? Ele Tenho sim Mas só uso com os mais íntimos Aí eu mandei Então manda aí, né, mano Porque, pô Se a mina mandou um nude pra mim O mínimo que eu sou é íntimo dela, né, mano Porque, pelo amor de Deus Aí ele falou assim Tá, então eu mando Aí eu Beleza Meu Deus Eu vou ter o Whatsapp do Rampesco Aí eu Manda aí Eu já tava Já tinha concluído Que era fake, né, mano Porque, pô Tava só enrolando, entendeu Era só digitar o número e mandar Mas ficou enrolando, enrolando Mas deu assim Pode deixar Só deixa eu pegar aqui Calma aí Aí eu meti um É fake, né Porque eu já, mano Já queria acabar logo com aquilo ali Já tava decepcionado Eu já tava ficando Eu tava feliz, tá ligado Falou Porra, a mina me mandou um nude Tá ligado Do nada De graça Não precisei fazer nada Só recebi, mano Tá ligado Fiquei feliz Aí depois veio com um papo De que é fake, mano Aí eu meti um É fake, né E aí veio essa linda foto Que o cara mandou Caiu no bait ladrão Aí é um cara com óculos Um beck na boca E um boné de Thug Life E aí foi nessa hora Que eu comecei a chorar muito Imagina A câmera parou de gravar Mas eu voltei agora E esse aí foi o dia mais triste De todos, mano Dia em que eu recebi Um suposto nude Que depois descobri Que era falso Descobri que era um fake E foi bem decepcionante, mano Tá Esse vídeo ficando por aqui, mano Era pra ser um vídeo Xingando os inscritos Mas, cara Se você gostou Deixa o like, tá Tamo junto Amanhã Sete da noite Tem mais um vídeo novo pra vocês Tá bom E aqui, mano Tem mais vídeos Se você quiser assistir Aqui do meu lado Tem outros vídeos do canal Clica aí Deixa o like Segue no Insta Pra participar de vídeos Como esse daqui, tá E por favor Não crie em conta fake No Instagram E me chegue no meu direct Falando que vai me mandar nude E depois falar que é fake Que senão eu fico muito triste aqui, tá É isso Valeu Tamo junto Meta desse ano 200 mil inscritos Se inscreve aí, tá Valeu